Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui na Arpígia. Para aqueles que já acompanham a gente, lembram do desumidificador anti-mofo da Force Line, que foi um resultado frustrante nas nossas avaliações. Mas hoje nós estamos aqui com dois desumidificadores que realmente removem a umidade do ar. O Desidrate Mini e o Britannia BDE-01E. Vou passar para os principais detalhes deles para vocês. Vamos lá? Os dois sistemas são bem similares, a tecnologia é basicamente a mesma nos dois e a taxa de coleta também é parecida. Para aqueles que não conhecem como o desumidificador funciona, ou pelo menos esses aqui, eles funcionam com o sistema de Peutier. Basicamente é uma plaquinha que de um lado ela esquenta e do outro ela esfria. Do lado que ela esfria, ela tem um dissipador e ali chega a quase zero grau. Então o que basicamente acontece é que a água que está no ar, ela vai condensando nessa chapa metálica e aí vai pingando para dentro do reservatório e vai coletando a água do ar. Então junto com a placa de Peutier, tem também um ventiladorzinho que ajuda a criar um fluxo para dentro do sistema e também resfriar o lado que vai aquecer. Porque um lado vai ficar frio, o outro lado vai ficar quente. No Britânia, a entrada de ar é aqui na frente. Tem um vão aqui, separado por dois pedaços de plástico. E aqui atrás é a saída de ar. No Mini, a entrada de ar é aqui em cima e a saída de ar é aqui atrás. O acabamento de ambos os produtos é muito bom. São praticamente inteiros de ABS. Dá para ver poucos rechupes no plástico, mas a estrutura é bem rígida. Então em termos de estética é muito de gosto que cada um se identifica com o produto. Em termos de consumo, os dois produtos são muito similares também. Eles usam uma fontezinha de alimentação de 20 watts, basicamente 23 watts. A tensão que realmente vai para esses produtos é 9 volts. Então o único ponto que está com tensão alta é no plug. A partir que passa por esse fiozinho aqui, a gente só está trabalhando com tensões baixas. Ambos os produtos são bem levinhos, menos de 1 kg. E por sinal, a fonte de alimentação que conecta aqui, ela vai plugada e você pode soltar o fio totalmente. O Britânia aqui, que eu estou com ele aqui, pode ver o plug aqui atrás. E eu conecto quando eu quero realmente utilizar. Então ele não tem local para guardar a fonte, mas é só você enrolar o fio nela. Fica fácil de guardar o produto. Mas é o tipo de produto que você deixa rodando 24 horas, 7 dias por semana. O consumo dele é baixo e a intenção é lentamente coletar a umidade. Não é o tipo de coisa que você liga ali, em 10 minutos ele coleta tudo e depois você guarda. O tipo de produto que você vai deixar rodando sempre, tipicamente é numa sala que está úmida sempre. Lá em casa, por exemplo, a gente usa esse aqui. E realmente é úmido. Nesse caso, o produto desse dura mais ou menos 5 dias até encher o reservatório. Quando ele enche o reservatório, ele acende uma luzinha, desliga o sistema. Aí você tira o reservatório aqui e esvazia. Tem duas formas de esvaziar o reservatório. De novo, até para mostrar para vocês a similaridade, os dois conjuntos têm um sisteminha de funil aqui para coletar dentro do reservatório. Ambos têm a borrachinha para você esvaziar fácil o reservatório. Então, basicamente, quando ele está cheio, você pode esvaziar assim. Mas, ao mesmo tempo, quando você quer fazer uma limpeza completa, você pode abrir o compartimento e limpar por dentro. Só tem que cuidar muito com essa boia, que parece que não serve para nada, mas ela é realmente o que faz o acionamento para desligar o sistema automaticamente. Então, a boia fica aqui. Vou colocar ela aqui bonitinha. Deixa eu ver o botar para baixo. E quando o reservatório enche, esse pino aqui em cima sobe e aí aperta um botãozinho aqui dentro. Esse botãozinho vai desligar o sistema. Então, é importantíssimo ter essa boia, senão o sistema vai ficar transbordando e não vai parar nunca. O desidrate tem algo extra na parte de segurança, que é um sensor a mais para detectar a presença do reservatório. Então, vou ligar aqui rapidinho até para vocês verem funcionando. Então, o plug encaixa aqui atrás. E aí, para ligar o botãozinho. Então, agora ele fica mostrando que ele está funcionando com esses LEDs. E se eu puxar o reservatório aqui atrás, ele desliga. Fica sem luz. E assim que eu encaixo de volta, ele automaticamente volta a funcionar. Caso o reservatório esteja cheio, aí ele vai acender umas luzinhas vermelhas. No Britânia, a mesma coisa. Ele vai mostrar uma luzinha vermelha quando o reservatório estiver cheio. Mas se eu remover o reservatório do Britânia em funcionamento, ele não vai parar. Ele vai continuar funcionando, porque ele só tem um sensorzinho simples para detectar o reservatório cheio. Por sinal, agora que o produto está ligado aqui, dá para mostrar a amplitude sonora dele. O microfone está aqui. Ele é bem silencioso, praticamente 41 dBA. O Britânia é um pouquinho mais alto, 2 dBAs a mais. Mas não chega a ser mais alto do que o cooler do computadorzinho normal. Agora, falando da taxa de coleta, o quanto que ele coleta por hora ou por dia, o Britânia consegue coletar um pouco mais de água do que o desidrate. Ele chega a 300 ml por dia e o desidrate a 215, mais ou menos. Só que isso é uma taxa extrema. Quando você está com uma umidade muito alta no ar, aqui a gente faz os testes com modificadores mesmo, para deixar uma névoa de água. E assim ver o limite dos produtos. Agora, esses produtos são para áreas pequenas. Para um armário grande ou para um closet mesmo. E só para substituir aqueles potinhos que tem pedrinhas e vão se transformando em água. O problema daquilo é que você tem que ficar trocando toda hora. E aqui, só esvazia o reservatório e bota para funcionar de novo. De uma forma geral, é um produto que pode funcionar infinitamente. O cooler pode ser que vá entupindo com o tempo, mas dá para fazer uma limpeza. Mas os dois produtos são de ótimo acabamento. O desidrate acumula um pouco menos de água, por hora ou por dia. O britânico é um pouquinho mais barulhento, mas os dois vão atender muito bem. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham curtido. Sugiram outros testes aí, algum outro desmistificador que vocês queiram ver por aqui. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.